Olá a todos, espero que estejam passando bem neste período de pandemia, conseguindo ultrapassar com harmonia, serenidade e equilíbrio, podendo aproveitar esse tempo para aprofundar o conhecimento nos ensinamentos de Meshussama e poder evoluir com este período. Hoje iremos conversar a respeito do tema espiritualidade e saúde como preparação para o culto de agradecimento à agricultura natural que será realizado em agosto de 2020. Então gostaria inicialmente de relembrar aos senhores uma orientação de Meshussama, o ensinamento de Meshussama, que está no Alicerce do Paraíso, volume 1, páginas 11 e 12, onde ele nos ensina que para a construção do mundo ideal, o paraíso terrestre, o homem deve se tornar útil e se qualificar para ultrapassar a fase de grande transição para um novo mundo. Para isso, ele deve ser saudável, livre de doenças, estar liberto dos sofrimentos da pobreza, amar a paz e ter aversão ao conflito. Então, deve se tornar uma pessoa livre de doença, pobreza e conflito. Ainda ele nos ensina que a doença surge pela presença de nuvens no corpo espiritual e de toxinas no corpo físico. Essas nuvens no corpo espiritual, elas acontecem através de pensamentos, palavras e ações contrárias à vontade divina, contrárias à verdade, tornando então o nosso espírito com impurezas. Ao mesmo tempo, o nosso corpo físico também pode ter impurezas, que vão ser originadas através dos alimentos que contém agrotóxicos e aditivos químicos, através da poluição ambiental e através da utilização de drogas e remédios. Então, desta forma, Meshussama nos ensina que a causa da doença é dupla. Ela aparece por conta da existência das nuvens no corpo espiritual e da existência da toxina física no corpo material. Para eliminar as nuvens do corpo espiritual, Meshussama nos legou o jorei, que é este sagrado ato que vai eliminar essas nuvens do corpo espiritual. E também nos deixou, como coluna de salvação, a agricultura e alimentação natural, que tem como missão e objetivo, trazer vitalidade para o nosso corpo físico e auxiliar a eliminação dessas toxinas do nosso corpo material. Então, a agricultura natural e alimentação natural propostas por Meshussama não é apenas não introdução e introdução de toxina ou veneno no corpo. É também o auxílio e a eliminação das toxinas e dos venenos que o nosso corpo adquiriu. Então, eu gostaria também de lembrar que Meshussama nos diz que já se referiu várias vezes a existência de vários tipos de toxinas no corpo humano desde o seu nascimento. O corpo humano não consegue manter plena saúde devido à interferência dessas toxinas e, por isso, ocorrem os processos de purificação para eliminá-las. E isso constitui o que se chama de doença. Então, para Meshussama, o processo natural de eliminação dessas toxinas do corpo físico é o que na ciência denominamos doença. Com relação à alimentação, existem toxinas que são ingeridas, tais como os aditivos químicos, que são adicionados aos alimentos industrializados. E também os agrotóxicos, os agroquímicos, que são utilizados na produção agrícola. É bom lembrar que nos primórdios da civilização, quando havia a necessidade de acontecer alguma conservação de alimentos, isto era feito através do calor do sol, através do fogo ou através do gelo. Então, era desta maneira que se faziam conservação de alimentos. Com a evolução, com o passar do tempo, foram sendo descobertas novas alternativas para ver a conservação dos alimentos. E, para tanto, começaram a ser utilizados inicialmente ainda produtos naturais, como o sal, o açúcar, o azeite, os temperos, as ervas, ainda eram utilizados como conservantes naturais. Mas, o tempo foi passando, o conhecimento foi sendo adquirido e foi sendo descoberta, então, a possibilidade de haver a conservação dos alimentos através de substâncias químicas produzidas em laboratório, que já não eram mais substâncias naturais. Da mesma forma, a utilização de agroquímicos, de agrotóxicos, de fertilizantes, que começaram a ser utilizados em larga escala na produção agrícola. Então, eu gostaria de lembrar com os senhores as diferenças a respeito de alimentos. Esta é a gama de alimentos que nós temos hoje disponíveis no mercado para consumo de todas as pessoas ao longo do tempo e no mundo todo. Quando nós falamos de alimento in natura, nós estamos dizendo daqueles alimentos que são retirados diretamente da natureza e vêm para o nosso prato. Então, é aquele alimento que é retirado da árvore, que é colhido do solo, que é abatido direto do animal e desta maneira ele vem para a nossa preparação e para a nossa mesa para o consumo. Então, este é o alimento in natura. Ele não passou por nenhum processo de conservação. Ele passou pela elaboração culinária para ser disponibilizado e para que nós possamos ingeri-lo e nos nutrirmos. Por outro lado, temos os alimentos processados. O que são os alimentos processados? São aqueles que saíram da natureza e passaram por algum processo dentro da indústria alimentícia ou mesmo na manipulação caseira para acontecer a conservação do alimento. Então, ele é conservado em salmoura, na água com sal, ele é conservado com açúcar, ele é conservado com outros aditivos de uso culinário in natura para torná-los mais duráveis e mais agradáveis. Então, como nós podemos ver nesta tabela que apresentamos, por exemplo, o pêssego in natura é aquele que a gente colheu da árvore e trouxe para nosso consumo. O pêssego processado é, por exemplo, o pêssego em calda. Então, ele vai ser colocado já descascado em imersão num caldo açucarado para poder conservá-lo. A mesma coisa, o milho verde. Enquanto ele é in natura, é a espiga que cozinhamos e comemos diretamente. Quando ele é processado, esta espiga de milho foi debulhada e estes grãozinhos de milho foram colocados numa lata com salmoura e eles então são, passa a ser então o milho verde em conserva. E da mesma forma, a carne. Quando o animal é abatido, esta carne da maneira como ele foi abatido é cortada e vem para o nosso prato, para a nossa preparação. Se esta carne vai ser temperada ou salgada ou colocado óleo nela, ela passou a ser uma carne temperada, processada, que é embalada a vácuo para ser consumida nos supermercados. Então, esta é a forma do alimento processado, que já não é mais o alimento in natura. Ele já tem alguma manipulação que pode ser com aditivos alimentares culinários naturais ou pode ser com aditivos alimentares químicos. Agora, o alimento ultra processado já é uma outra etapa onde houve maior manipulação desse alimento. Então, aquele pêssego que nós colhemos da árvore, ele já foi para a indústria alimentícia, ele já passou por vários processos físicos e químicos para, por exemplo, virar um suco de caixinha. Então, esse suco de caixinha de pêssego, além dele ter alguma pouca parte do pêssego, ele terá vários outros aditivos como conservantes, espessantes, acidulantes, emulsificantes, que vão fazer modificar e tornar este suco na caixinha com um sabor agradável, palatável, e ele vai estar repleto de substâncias químicas que serão ingeridas pelas pessoas. A mesma coisa, o milho verde, como demos de exemplo. Tem a espiga de milho, que pode virar processado na latinha do milho verde e ele pode virar, então, um salgadinho de milho. Este salgadinho de milho, pouco tem do milho. Ele vai ter sabor que vai ser incrementado pelo emulsificante, pelo acidulante, pelo aditivo químico necessário para transformá-lo num alimento que seja palatável. A mesma coisa, a carne. Quando ela é ultra processada, por exemplo, o hambúrguer, por exemplo, a salsicha, por exemplo, a linguiça, ele já vai passar por um processo bastante intenso, químico, físico, para poder virar o hambúrguer congelado que é oferecido no supermercado. Então, é importante a gente perceber bem essa diferença para que a gente possa fazer uma escolha adequada do alimento que vai para o nosso prato. Então, eu vou ser mais natural possível se eu pegar a carne in natura para poder fazer minha preparação em casa e ingerir, do que comprar um hambúrguer que já está pronto. Esse hambúrguer pronto pode ser mais fácil de ser manipulado e de ser preparado, porém, ele vai estar repleto de aditivos químicos. Na verdade, existe disponível na internet esse guia alimentar para a população brasileira. Ele foi elaborado em 2010, ele já foi revisado a última vez em 2017, e ele é um guia que eu gostaria de deixar como informação para os senhores buscarem, existe na internet, em PDF, ele está pronto para ser baixado. E as orientações que tem neste guia alimentar são orientações muito propícias para este momento que estamos falando da importância de uma alimentação mais saudável e de uma maneira de se alimentar mais coerente e mais adequada. Então, os senhores podem procurar esse guia alimentar para a população brasileira que está disponível. Voltando à questão dos aditivos químicos e dos agrotóxicos, eu gostaria de dar alguns exemplos. Então, por exemplo, nós temos um aditivo químico que é chamado glutamato monossódico. Ele é utilizado para realçar o sabor do produto onde ele é incluído. E ele é utilizado em biscoitos, em embutidos, em sucos artificiais, em molhos prontos, temperos artificiais. Então, todos esses produtos estão adicionados com glutamato monossódico. Já existem vários trabalhos científicos mostrando que o uso sequenciado desse glutamato monossódico, fazendo o acúmulo do resíduo desse glutamato no corpo, provoca prejuízos ao coração, aumento da pressão arterial, aumento da resistência à insulina. Então, nós temos na população hoje muitas pessoas que sofrem de hipertensão arterial, que sofrem de diabetes ou de pré-diabetes. E muitas vezes são pessoas que dizem que não comem coisas muito salgadas, que não comem coisas exageradamente adocicadas, Mas, se ingerem esses produtos, tipo os biscoitos, os molhos preparados, os temperos artificiais, estão ingerindo glutamato monossódico, que em tempos que vai se acumulando, provoca essa hipertensão. Então, às vezes, durante o tratamento, as pessoas utilizam medicamento, fazem a dieta tirando o sal da comida, mas esquecem de retirar esse tipo de produto do seu hábito. Então, continuam ingerindo aquele aditivo químico que vai fazer com que a hipertensão se mantenha elevada. A mesma coisa acontece com outro aditivo chamado nitrito ou nitrato, que é utilizado para conferir cor e sabor aos alimentos. Ele é utilizado nas linguiças, nas salsichas, na mortadela, nos hambúrgueres, em algumas bebidas alcoólicas. O uso sequenciado deste produto provoca câncer e mutações genéticas no organismo das pessoas. Então, uma pessoa que muitas vezes não tinha geneticamente a probabilidade de adquirir determinada doença, pela utilização sequenciada desse tipo de produto, pode acontecer uma alteração no seu código genético e adquirir a doença. A tartrazina, que é um corante utilizado em sucos artificiais e em confeitos, em balas, chocolatinhos confeitados coloridos, é um agente muito importante em reações alérgicas, como rinite, bronquite, eczema, que são aquelas cascas que aparecem na pele, provoca hiperatividade em crianças. Existem vários trabalhos publicados mostrando a interferência da tartrazina em hiperatividade em crianças. E muitas vezes são crianças levadas a psicólogo, levados a psiquiatra, orientados para a utilização de medicamentos, que são medicamentos que vão acalmar essa criança. E, na verdade, o grande problema que está originando aquilo é a utilização indiscriminada de balas, confeitos e sucos artificiais repleto de tartrazina. O benzoato de sódio é um conservante, também utilizado em sucos artificiais, molhos, ketchups e biscoitos, que também provoca reação alérgica e asma. Então, hoje a gente tem um número muito aumentado de pessoas com problema respiratório, com falta de ar, com chiado no peito, e que, muitas vezes, não tem história genética e nunca teve isso anteriormente na vida. Então, são pessoas que precisam rever o seu hábito alimentar e perceber, se não estão consumindo esses tipos de produtos, que, somada à ação de cada um deles, vai fazer com que esse tipo de acometimento de doença aconteça no organismo da pessoa. Também os emulsificantes, que são utilizados para incorporar maciez e leveza, a aeração dos produtos. Então, por exemplo, sorvete, para ele ter aquela consistência bem cremosa e aerada, é usado emulsificante nele. Cremes, banha, chocolate, doces e pães, para poder ficar macio, fofinho, é usado emulsificante. O que acontece como reação no corpo? Aumenta o colesterol ruim, piorando a dislipidemia, que é o acometimento de aumento das gorduras no sangue. Então, imaginem, se, de repente, você come um biscoito que tem glutamato monossódico, que tem benzoato de sódio, que tem tartrazina e que, às vezes, tem emulsificante no mesmo produto. Então, você comeu um produto que tem três ou quatro aditivos químicos e que tudo isso junto vai acumular no seu organismo e vai fazer você ter uma doença. Então, a mesma coisa acontece com relação aos agroquímicos, aos fertilizantes. Então, existem inseticidas, fungicidas e herbicidas, que são usados em larga escala na agricultura convencional. E, muitas vezes, eles são usados até misturados na mesma cultura. Então, os inseticidas, o que eles provocam a longo prazo nas pessoas? Dermatite de contato, alterações de cromossomas, lesões hepáticas, lesões neurológicas e lesões renais, além de alergias e asma. Os fungicidas, eles provocam dermatite, doença de Parkinson, malformações e câncer. Os herbicidas provocam lesões hepáticas, doenças pulmonares, câncer e malformações. Então, como os senhores podem perceber, existem diferentes tipos de substâncias químicas que acabam provocando no organismo reações iguais. Então, a dermatite na pele, que são aquelas lesões que podem acontecer no rosto, na dobra do cotovelo, no pescoço, no corpo, no tórax, essas dermatites que coçam muito, ficam avermelhadas, é extremamente irritante. Isso acontece em crianças, isso acontece em adultos. Ela pode acontecer por conta do aditivo químico, que está no biscoitinho, na balinha, etc., no suco artificial, pode acontecer pelo resíduo do inseticida, do fungicida e do herbicida no produto que está sendo consumido no seu prato, no seu dia a dia. Então, esse tipo de utilização do produto convencional, produto de agricultura convencional, e produto ultraprocessado, é um grande originador de doença no nosso corpo, de doença na população. Então, a gente tem hoje muitos casos em que o nosso setor de espiritualidade e saúde acompanha de pessoas que chegam com esses tipos de acometimento e que quando vamos verificar o hábito alimentar e a maneira como a pessoa se cuida do ponto de vista da alimentação, são pessoas que utilizam os produtos de agricultura convencional e esses produtos industrializados ultraprocessados processados e muitas vezes processados. Nessas situações, é bastante frequente a nossa orientação para que modifiquem o seu hábito alimentar, fazendo pouco a pouco a introdução de alimentos de agricultura natural, de agricultura que é orientada por Mishu Sama e fazer a modificação do hábito alimentar, passando então a consumir mais produtos in natura e minimamente processados do que os alimentos ultraprocessados e processados quimicamente. Estas pessoas, num curto espaço de tempo, se beneficiam muito, principalmente essas com reações alérgicas importantes. Então, as pessoas que têm asma, que têm bronquite, que têm reações alérgicas cutâneas, que têm as dermatites de contato, essas pessoas que têm rinite intensa, asma, essas pessoas se beneficiam muito rapidamente quando a alimentação é modificada e é deixado de lado o produto industrializado de ser consumido. Então, a mudança do hábito alimentar passando para uma alimentação mais natural, mais in natura e de agricultura natural, isto favorece em muito a saúde e a recuperação da saúde das pessoas. eu também quero deixar apresentar para os senhores esse manual da Brasco, a Brasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que elaborou esse dossiê que também está disponível na internet, em PDF, o manual inteiro está disponível em que os senhores podem baixar e tem muitas informações interessantes a respeito da utilização de agroquímicos, de fertilizantes no solo brasileiro, nos vários estados, a orientação e vários trabalhos científicos corroborando com esse conhecimento para que as pessoas possam ter maior conteúdo para tomar as suas decisões e modificar o seu hábito alimentar. Então, além daquele guia alimentar para a população brasileira, esse manual, esse dossiê da Brasco é mais um material também que existe para poder auxiliá-los nos estudos e no aprofundamento do conhecimento. Importante a gente saber como que estamos intoxicados. então existe no nosso grupo de espiritualidade e saúde uma médica que fez um estudo bastante interessante e aprofundado e ela conseguiu chegar numa divisão. Então, existe um primeiro estágio de intoxicação do nosso organismo. Esse estágio a gente pode reconhecer quando nós temos estes sintomas cansaço, apetite alterado, alteração do sono, falha de memória, hábito intestinal irregular, digestão difícil, irritabilidade, mau humor, raciocínio lento, dores generalizadas e distúrbio de atenção nas crianças. Neste momento, a gente não tem ainda lesões orgânicas evidentes. Então, neste momento, se for fazer algum exame laboratorial ou se for fazer alguma avaliação médica, provavelmente não vai encontrar uma doença clara específica. Além disso, emocionalmente, são pessoas que já começam a ter uma certa dificuldade para desapegar de preocupações, medo, tristeza, angústia e raiva. Então, as pessoas que estão com esse tipo de sintomatologia estão no primeiro estágio de intoxicação do corpo. O segundo estágio já começam a aparecer doenças um pouco mais evidentes, que são doenças inflamatórias. Então, nós podemos ter rinite, sinusite, bronquite, faringite, furúnculos, gastrite, depressão e obesidade. Além disso, já pode acontecer fibromialgia, alcoolismo, teimosia, pensamentos repetitivos, rancor, ciúme, inveja, cólera. Todas essas manifestações podem ser manifestações que nós temos que pensar num estágio mais moderado de intoxicação do nosso corpo. E o terceiro estágio, que é o mais grave, já o corpo já está cometido por doenças degenerativas. Então, já aparece hipertensão arterial, diabetes, artrose e artritis, doença de Alzheimer, tumores, osteoporose, cirrose, diverticulite, doença autoimune, tiroidite, doenças mentais, manias, obsessão, pânico, sentimento de vingança. Então, neste estágio mais sério da intoxicação, já começam a aparecer doenças mais importantes e mais difíceis de serem controladas e de serem cuidadas. Então, esse estudo foi um estudo interessante para a gente poder ver que existem fases diferentes de manifestação da intoxicação. Como o Meshussama nos ensina, quando o nosso corpo está muito intoxicado, vai acontecer naturalmente um processo de eliminação que se chama doença. Então, para acontecer o processo de doenças mais importantes, tipo a hipertensão, diabetes, tiroidite, etc., é porque esse organismo está bastante intoxicado. Né? E para finalizar, eu gostaria de relembrar uma orientação do reverendíssimo Watanabe que foi publicada na revista Izonomê no culto mensal de agosto de 2012, que foi o culto de agricultura natural de 2012, em que ele diz assim, há muitos anos, Meshussama já alertava sobre isso. Ele dizia, vai chegar um dia em que vai ter montanha de comida, mas tudo sem condição para o homem comer. Meshussama recebeu a inspiração divina para ensinar as pessoas sobre o método de agricultura natural. Mas antes de ensinar, ele mesmo, como modelo, praticou a agricultura natural num pedaço de terra de apenas 10 metros quadrados, para mostrar às pessoas o que Deus havia revelado a ele. Hoje, messiânicos de mais de 60 países estão divulgando a agricultura natural. Isso poderá se tornar a Arca de Noé do século 21. Então, eu gostaria que com essa lembrança do nosso saudoso reverendíssimo Atanabe, todos nós tivéssemos esta consciência de nos prepararmos cada vez mais para este culto de agradecimento da agricultura natural de agosto e que a gente pudesse realmente tomar uma decisão de fazer mudanças nos nossos hábitos alimentares. Então, desta vez, eu gostaria de estar sugerindo aos senhores que iniciassem eliminando da sua alimentação os alimentos ultraprocessados. Então, a gente costuma sempre dizer assim, tudo que você compra e que você precisa tirar do pacotinho, abrir um saquinho, é ultraprocessado. Então, esses alimentos não devem fazer parte do seu dia a dia. Então, como preparação para esse culto, vamos iniciar essa prática de eliminar os alimentos ultraprocessados da nossa refeição, passar a utilizar um maior consumo de alimentos in natura e dar preferência desses alimentos in natura àqueles que são produzidos pelo método de agricultura natural, de preferência, agricultura natural preconizada por moquichocada. então, assim, eu gostaria de deixar essa tarefinha para os senhores e que com essas mudanças os senhores possam perceber a mudança e a diferença que pode acontecer no organismo de vocês, na vitalidade de vocês, no pensamento, no sentimento, porque o alimento com energia vital, o alimento da agricultura natural, ele vai propiciar limpeza no seu organismo, ele vai propiciar melhora da sua energia vital, ele vai melhorar sua condição física, sua condição emocional e sua condição espiritual. então, eu gostaria de deixar esse lembrete e essa tarefinha para que todos os senhores possam cumprir e daqui mais uma semana nós estaremos nos encontrando novamente para novas informações antes do culto de agradecimento da agricultura natural em agosto de 2020. Muito agradecida. Obrigado.